celular e etc. Então, desde já agradeço a paciência de todos e todas para aguardar o início dessa sessão. Hoje nós temos, eu tenho muito prazer em receber a doutora Valdeires Ornelas Dutra, essa pessoa esplêndida que vocês veem aí na tela. A doutora Valdeires Dutra, ela possui graduação em ciências biológicas pela UFMG, doutorado em bioquímica e imunologia pela UFMG e pós-doutorado na Fiocruz e na Stanford University. Recentemente, ela também fez um estágio sabático na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ela é professora titular da UFMG, tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunologia celular, e ela foca seus estudos nos mecanismos de geração de resposta aos patógenos e respostas protetoras em doenças humanas, especialmente na doença de chagas e na leishmaniose. Tem contribuições maravilhosas nessas áreas e hoje ela escolheu falar de doença de chagas para vocês. Ela é bolsista de produtividade do CNPq, nível 1B, e hoje, então, vai dar o prazer de falar para a gente sobre os trabalhos dela em doença de chagas. Valdeires, muito, muito, muito obrigada pela sua presença virtual. Ela é figura carimbada aqui na Fiocruz Bahia, tem muitas colaborações aqui com os pesquisadores da Fiocruz Bahia. Então, ela é muito amante aqui das nossas terras, mas hoje ela vai falar de Minas Gerais devido às nossas condições sanitárias atuais. Obrigada, Val. Camila, querida, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrada com esse convite, não só por vir da minha querida amiga e colaboradora, a doutora Camila Indiane, mas também por ser na Fiocruz da Bahia, que, como a Camila disse, a Bahia realmente é a minha segunda casa. Eu falo que eu sou uma mineira de nascimento, mas uma baiana de coração. E realmente é uma alegria muito grande estar, nem que seja virtualmente, aqui. Mas eu espero que no futuro próximo eu possa estar aí matando as saudades em pessoa de todos vocês. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo em doença de chagas, como a Camila falou. A grande maioria dos trabalhos que a gente tem em colaboração na Bahia são em leishmaniose, mas também eu acho que no futuro próximo a gente desenvolverá coisas envolvendo doença de chagas aí na Bahia também. De fato, a gente tem colaboração com o Jamari de Oliveira Filho, que é lá da universidade. Então, hoje eu quero falar um pouco para vocês a respeito das populações de célula T de memória na doença de chagas e das estratégias que nós temos usado no laboratório para tentar manipular essa resposta imune dos indivíduos chagásicos em favor do paciente, procurando encontrar uma forma de reduzir ou impedir o desenvolvimento da forma grave da doença de chagas, que é a cardiopatia chagásica crônica. Então, eu acho que é um estudo interessante porque ele nos dá uma perspectiva de manipular a resposta imune para beneficiar o paciente. Vamos ver se a gente fala um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu quero falar em geral do que a gente vem estudando no laboratório nos últimos anos. Como a Camila mencionou, o nosso foco é no estudo dos processos nas redes imunorregulatórias dos indivíduos infectados com leishmania, com doença de chagas particularmente, e em como esse processo de imunorregulação influencia o desenvolvimento de uma resposta imune, que em alguns indivíduos se manifesta de uma forma protetora ou balanceada, em outros indivíduos se manifesta de uma forma patogênica. E esse foco em imunorregulação do grupo certamente veio do privilégio que eu tive de trabalhar durante o meu doutorado no laboratório do Robert Kaufman, do Bob Kaufman, que está mostrado aqui nessa foto. E o Bob Kaufman, junto com o Tim Mossman, foram as pessoas que descreveram a diferenciação funcional dos linfócitos TCD4 em TH1 e TH2, como vocês sabem. Eu gosto de colocar esse slide porque ele mostra pra gente uma coisa que é extremamente importante. A gente sempre pensa na contribuição que a ciência básica pode trazer para o estudo de doenças humanas e a ciência aplicada. Mas eu acho que aqui tem dois grandes exemplos de como a imunoparasitologia contribuiu para o nosso conhecimento da biologia básica de linfócitos T, particularmente nessa diferenciação TH1 e TH2. O próprio Kaufman, depois dos estudos que ele fez em vitro com o Mossman, descrevendo a dicotomia de células CD4 em TH1 e TH2, eles fizeram, eles participaram de estudos em vivo, utilizando a resposta imune a um nematódio para comprovar que esse fenômeno, esse fenômeno de diferenciação também acontecia em vivo. E aqui à direita da fotografia, um modelo que é muito conhecido da grande maioria de vocês, que é o conceito de suscetibilidade e resistência de camundongos perante a infecção com Leishmania Major, que encontra-se associada com o estabelecimento da resposta TH2 ou TH1, respectivamente. Então, esses modelos de interação parasito-hospedeiro fortaleceram e sedimentaram o conceito de diferenciação TH1 e TH2. Essa diferenciação, como está mostrado aqui na parte inferior da figura, que foi descrita pelo Mossman e Kaufman primeiramente em TH1 e TH2, hoje já foi muito ampliada para outras populações de células CD4, que são funcionalmente distintas, todas elas se diferenciam a partir de um precursor e na presença de um determinado microambiente de citocinas, vão assumir fenótipos funcionais diferentes, que são baseados no tipo de citocina que essas células produzem. Então, várias delas conhecidas de vocês, as células TH17, as células T-reguladoras, que são particularmente conhecidas pela produção de citocinas distintas e particulares de cada uma delas. No caso de infecções parasitárias, essa diferenciação celular tem um papel importante, porque no começo de uma infecção, é fundamental que a gente tenha um processo de ativação da resposta celular, que possa nos ajudar a controlar aquele patógeno intracelular. Então, nesse momento, o estabelecimento de uma resposta, por exemplo, tipo TH1, que ativa a resposta imunicelular, permitirá o controle desse patógeno. Porém, também é fundamental que essa resposta ativada, ela seja eventualmente controlada para evitar o dano tessidual, para evitar o estabelecimento de uma resposta patogênica, que inicialmente era protetora e vira patogênica. E nesse momento, esse conceito do controle entre essas populações de células produzindo diferentes citocinas é importante. Então, por exemplo, o estabelecimento de uma rede que tem uma resposta moduladora na presença, por exemplo, da citocina IL-10, controlando essa resposta inicial, ela será fundamental. Então, essa rede imunorregulatória que permite a ativação de uma resposta celular, mas também o seu controle, esse balanço é que será fundamental para estabelecer um ambiente de doença versus um ambiente de homeostase no indivíduo. E como a gente sabe, perdão, passei sem querer aqui, como a gente sabe, o que acontece é que eu não consigo voltar aqui. Isso. Como a gente sabe, essa diferenciação de células TCD4 que eu mostrei aqui, ela também pode ter uma, ela pode ser vista também em populações de macrófagos, em populações de células CD8, mostrando que várias células, não só CD4, são importantes nessa rede imunorregulatória. Então, como eu estava dizendo, a questão é essa. A questão é que a gente precisa encontrar, enquanto combatendo um patógeno, no caso dos que a gente tem estudado patógenos intracelulares, a gente precisa encontrar um balanço entre aquele ambiente inflamatório, que eu vou chamar de inflamatório, que tem citocinas como TNF, gama interferon, que ativam a resposta celular para controlar o patógeno, nós precisamos encontrar um equilíbrio com o outro lado da resposta, que é o estabelecimento de uma resposta reguladora, que vai evitar a destruição tessidual. O que é importante aqui, então? É importante a gente entender até que ponto que essa ativação celular é benéfica e como que a gente faz para controlá-la, para que ela não assuma um aspecto que leve ao estabelecimento de doença no hospedeiro. Essencialmente, isso pode ser traduzido nessa pergunta que está mostrada aí embaixo, que é como que a gente, conhecendo essa rede imunorregulatória de citocinas, de células produtoras de citocinas, como que a gente pode utilizar esse conhecimento para modificar uma resposta imune ou para manter uma resposta imune que seja benéfica para o indivíduo e que possa permitir o controle do parasito, do patógeno e evitar a destruição tessidual. Eu já vou dizendo de cara, como todos nós sabemos muito bem, que estudamos doenças parasitárias, que como os parasitos são organismos cuja resultante da interação com o hospedeiro vem aí de milhões de anos, são extremamente bem adaptados, isso não é uma tarefa fácil. Mas a gente vai dando um passo de cada vez em direção a procurar as melhores respostas para nos ajudar a controlar as doenças que nós temos aí. Eu vou dar um exemplo aqui dentre vários de um estudo que eu considero de estudos que eu considero muito bons exemplos de como que entender essa resposta inflamatória versus modulatória, essa rede de imunorregulação pode beneficiar o paciente. E esse exemplo que eu coloquei aqui, ele representa na verdade inúmeros trabalhos de um grupo grande de pessoas coordenado por um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, da Fiocruz, conhecido de todos vocês, que é o professor Edgar Carvalho, que vem coordenando esses processos em leishmaniose por muitos anos, com a participação de muitos cientistas do seu grupo, entre os quais eu me incluo, em que vários estudos mostraram, e aqui é um gráfico mostrando a produção de citocinas inflamatórias e uma citocina anti-inflamatória em pacientes nos quadradinhos pretos com a forma mucosa da leishmaniose e aqui os triângulos na forma cutânea da leishmaniose. Essencialmente, esse dado da Olivia, ele resume muitos desses estudos aqui que mostraram pra gente que pacientes da forma mucosa da leishmaniose, que é a forma mais grave, eles possuem a produção exacerbada de citocinas inflamatórias como gama-interferon e como TNF-alfa, enquanto eles não tinham uma produção aumentada da citocina e apidez no sangue perifério. Posteriormente, outros estudos mostraram que isso também era verdade na lesão, no tecido do paciente, essa resposta inflamatória exacerbada era importante nesse tecido e também outros estudos mostraram que a produção dessa citocina por monócitos e macrófagos era uma produção muito importante. Esses achados desse processo imunorregulatório nos pacientes com leishmaniose mucosa, eles inspiraram o grupo a realizar testes clínicos para tratamento de pacientes refratários ao tratamento convencional à leishmaniose mucosa, baseado na ideia de que modular a função dessas citocinas inflamatórias, principalmente o TNF-alfa, poderia ser benéfico. Então, em testes clínicos coordenados pelo Paulo e o grupo do Edgar, o que ele mostrou? Ele mostrou que o uso de uma molécula, que era a pentoxifilina, combinada com o tratamento convencional na leishmaniose mucosa, reduzia o tempo de cura de mais de um ano para 150 dias. Isso é muito significativo, né? Essa redução de tempo de cura em 200 dias para o paciente faz uma grande diferença na sua vida. E, posteriormente, nós mostramos que essa cura, ela estava associada com a redução do número de macrófagos produzindo TNF na lesão desses pacientes. Então, isso mostra para a gente que aquele primeiro achado dos estudos imunorregulatórios, aqueles vários achados dos estudos imunorregulatórios, eles puderam inspirar uma forma de tratamento, né? Então, isso é um dos exemplos que a gente tem de por que é importante estudar a imunorregulação. E hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito dos nossos estudos em doença de chagas, né? Deixando vocês aí com esses belos dados do trabalho do grupo do Edgar e do Paulo Machado. Bom, na doença de chagas, então, apenas para lembrar vocês, eu sei que muitos têm conhecimento amplo da doença, mas eu sei que outros trabalham com outras doenças e modelos, apenas lembrar vocês que a doença de chagas é causada pela infecção com protozoaritropanosoma cruzi e que ela é uma doença que passa de uma fase aguda, que é caracterizada por uma alta parasitemia sanguínea e tessidual, que pode durar aí em torno de dois a três meses, e que se ela não for tratada, ela vai eventualmente progredir para a fase crônica da doença com o controle dessa parasitemia. Então, nesse momento, o sistema imune do hospedeiro mostra que ele é muito eficiente em reduzir essa alta parasitemia da fase aguda e o indivíduo entra na fase crônica da doença. Na fase crônica da doença de chagas, que é uma doença que tem uma característica interessante, porque pode durar a vida inteira do indivíduo, né? Trinta anos, vinte anos, A grande maioria dos indivíduos, de fato, permanece numa forma clínica, que a gente chama de forma clínica indeterminada, em que não há sintomas ou sinais clínicos da doença. O indivíduo tem o parasito circulante, é possível isolar esse parasito, ele tem sorologia positiva, mas ele não tem nenhuma alteração clínica. E isso acontece na maioria dos indivíduos, né? Representando talvez esse polo, essa co-evolução do parasito com o hospedeiro, né? Mas em torno de trinta por cento dos indivíduos desenvolve formas muito graves da doença e a forma que nós temos concentrado os nossos estudos é a forma cardíaca da doença, que é aquela associada com maior mortalidade, com a maior morbidade. E então a nossa pergunta é por que que isso acontece? O que que coordena essa transição de um indivíduo que não tem absolutamente nada a desenvolver uma forma tão grave da doença? Infelizmente, nós não temos até o momento nenhum marcador que nos permita predizer quem vai desenvolver a doença, mas o que nós sabemos é que a forma cardíaca é associada com uma resposta inflamatória muito intensa que se desenvolve no coração desses indivíduos. Então a grande pergunta é, será que existe uma maneira da gente parar essa transição, impedir essa transição da forma indeterminada para a cardíaca? Ou se essa cardiopatia já se estabeleceu, será que tem alguma maneira da gente controlando a inflamação reduzir a progressão da doença? Então essas são perguntas que a gente vem desenvolvendo em colaboração aqui com o grupo da professora Maria do Carmo Pereira Nunes, a Carminha, que é responsável pelos pacientes chagásicos na Faculdade de Medicina da UFMG, que é onde a gente vem trabalhando aí nos últimos 20 anos. Então a grande pergunta é essa. E para responder essa pergunta, a nossa abordagem tem sido a de estudar a resposta celular nos pacientes com a doença de chagas. Essa fotografia, na verdade, ela resume dados não só do nosso grupo, mas de vários outros pesquisadores no Brasil, do grupo do Edesso, do Rodrigo, da Juliana, dos pesquisadores na Argentina, como a Suzana Laucela, como a Karina Gomes. E essencialmente esse resumo aqui nos mostra que na doença de chagas crônica, nos indivíduos com a forma indeterminada e cardíaca da doença, nós observamos uma intensa ativação celular, células CD4 produtoras de várias citocinas, não só inflamatórias como anti-inflamatórias, no sangue periférico, assim também como monócitos e outros tipos celulares, participando desse processo de imunorregulação. Nós sabemos que células CD8 ativadas, produtoras também de citocinas e moléculas envolvidas com citotoxicidade, são recrutadas para o coração dos pacientes com a doença cardíaca e parecem ser as células que são fundamentais em mediar essa destruição tecidual, mas o importante é que essa associação entre os diferentes tipos celulares... Que são as citocinas importantes nessa doença? Como é que a gente vai fazer para controlar a progressão dessa infecção? E, de fato, aqui estão as perguntas que a gente vem tentando responder ao longo desses anos. Será que essas formas clínicas diferentes da doença de chargas estão associadas com um perfil imunorregulatório diferente? Quais são as fontes celulares importantes dessas citocinas imunorregulatórias? E sabendo isso, como que eu posso manipular essa resposta em favor do paciente? Então, essas são as grandes questões que a gente vem procurando estudar no nosso laboratório. Nos últimos anos, e essa fotografia aqui, ela coloca para vocês um resumo de vários trabalhos que a gente desenvolveu no laboratório, do Paulo Eduardo, da Cristiane Menezes e de vários outros alunos que passaram pelo LabIC ao longo dos anos. E, consistentemente, o que a gente tem visto em relação àquela primeira pergunta, se o perfil de produção de citocinas imunorregulatórias é distinto em pacientes com formas clínicas diferentes, o que a gente tem visto consistentemente é que, de fato, isso acontece. Então, quando avaliamos a produção de citocinas inflamatórias, gamma interferon e TNF-alfa, temos observado consistentemente que a expressão dessas citocinas é mais elevada em pacientes com a forma cardíaca da doença de Chagas, que é a forma em que se manifesta uma inflamação no coração dos indivíduos. E que, por outro lado, embora os indivíduos da forma indeterminada também expressem essas citocinas inflamatórias, há uma maior expressão em relação aos pacientes da forma cardíaca da citocina modulatória IL-10. Então, a ideia é que esses indivíduos, eles têm uma resposta mais controlada e que a perda do controle dessa resposta, talvez por uma redução na expressão da IL-10, esteja associada com o estabelecimento da forma clínica cardíaca da doença de Chagas. Esse gráfico de radar aqui mostra pra gente uma coisa interessante, que é o trabalho da Eula Neves, do laboratório, que por sinal é baiana, né, de nascimento, eu importei, como eu não podia ir pra Bahia, eu importei uma baiana pro meu laboratório, né. A Eula estuda a cardiopatia Chagas em relação a outras cardiopatias, e o que esse gráfico de radar aqui mostra de uma forma bem resumida pra nós, se você olhar essa linha azul aqui, olha, ela representa a produção de várias citocinas por pacientes da forma cardíaca da doença de Chagas, e no meio aqui desse radar, com uma produção muito menor, são pacientes com outras cardiopatias, idiopáticas, reumáticas, e bem aqui no meiozinho os indivíduos normais. O que isso mostra claramente pra gente é que a cardiopatia Chagásica, ela é muito, ela representa uma resposta muito ativada em relação às outras cardiopatias, e particularmente com a produção de citocinas inflamatórias de uma forma muito significativa, né, então é uma doença em que o indivíduo tem uma resposta muito ativa, uma resposta imune muito ativa. Então, bom, nós vimos aqui a associação das citocinas inflamatórias com a forma cardíaca, da citocina IL-10 com a forma indeterminada, e a próxima pergunta que nós fizemos foi se isso tinha alguma associação com a função cardíaca na doença de Chagas. Então, a pergunta aqui era, sei lá que a produção diferente dessas citocinas estava associada com algum perfil clínico distinto? E o que nós fizemos aqui, por sugestão da professora Carminha, foi avaliar a fração de ajeção do ventrículo esquerdo dos pacientes, obviamente ela e seu grupo fizeram isso, e o que acontece aqui é o seguinte, a fração de ajeção essencialmente ela mede a habilidade do coração de bombear sangue. Então, quanto maior a fração de ajeção, melhor a função cardíaca. E o que nós observamos aqui, quando plotamos a fração de ajeção do ventrículo esquerdo pela expressão da IL-10? É que quanto maior a expressão da IL-10, melhor a função cardíaca, maior a fração de ajeção. E o oposto foi verificado por nós e por outros grupos, como André Talvani, como Paulo Guedes, em relação a citocinas inflamatórias. Não é o economista, não é o Paulo Guedes, professor lá da UFRN. Eles observaram o contrário, quanto maior a produção de TNF, menor a fração de ajeção. É a mesma coisa com o gameteferon. Então, mostrando que, de fato, as citocinas inflamatórias estavam associadas com uma pior função cardíaca, enquanto a IL-10 estava associada com uma melhor função cardíaca. Bom, então ficou caracterizado para nós que nos pacientes da forma indeterminada havia associação com um ambiente que eu vou chamar aqui de regulatório, mas que, na verdade, é um ambiente que também tem expressão de citocinas inflamatórias, como vocês viram, mas ele é mais homeostático, é mais regulado, né? E nos pacientes da forma clínica cardíaca havia uma clara, é uma clara, um claro predomínio de um ambiente inflamatório. Então, a ideia agora seria determinar quem são as fontes produtoras dessas citocinas, por quê? Veja, quando a gente tem uma infecção com protozoário, como o T-cruze, a gente pode controlar a resposta inflamatória, mas a gente tem que ter cuidado ao fazer isso, porque lembre-se que o indivíduo continua infectado. Então, ele precisa ter a habilidade de ter algum tipo de ativação para controlar o parasito, mas ao mesmo tempo que isso não permita o desenvolvimento da patologia. Então, eu tenho que ter cuidado quando eu controlo a resposta inflamatória para não impedir que essa resposta permita o controle da parasitemia. Por isso, é muito importante para a gente saber quem são as fontes produtoras dessas citocinas dentre as populações que respondem durante a doença e aí, por ser uma doença crônica, a resposta celular é absolutamente fundamental, porque se eu consigo interferir numa população específica e permitir que as outras continuem exercendo a sua função, inclusive para modular a parasitemia, isso é a situação ideal. Então, nós realizamos vários estudos no laboratório para determinar a fonte produtora dessas citocinas imunorregulatórias importantes, inflamatórias e anti-inflamatórias. E, no meio desses estudos que começaram, de fato, com a tese do Paulo Eduardo Alencar de Souza, que hoje é professor, é diretor da Faculdade de Odontologia lá na PUC Minas, o que o Paulo avaliou? Ele foi verificar qual era a contribuição das células TCD4 e CD8 positivas para a produção de citocinas inflamatórias, que no exemplo foi o gameteferon e a IL-10, que é a citocina modulatória. O que o Paulo viu? Ele viu que nos pacientes da forma cardíaca da doença, mais de 50% não vinha de células CD4 nem de células CD8. E, no caso da IL-10, dos indivíduos indeterminados, mais de 70% da IL-10 não vinha de células CD4 nem de células CD8. Então, isso nos levou a pensar na importância de linfócitos T, que não expressam nem o CD4 nem o CD8, que são as células T duplo negativas. Naquela época, a Liz Antonelli, que fez a tese dela, com a orientada por mim e orientada pelo Ken Gollum, estudou as células T duplo negativas na leishmaniose, mostrando que essas células têm um potencial imunorregulatório muito grande, são produtoras de citocinas inflamatórias e antiinflamatórias de uma forma super significativa na leishmaniose. E, então, diante desses dados do Paulo e do fato de que a Liz já tinha mostrado que essas células eram importantes em doenças parasitárias, nós fomos estudar as células T duplo negativas na doença de Chagas também. Quem são esses linfócitos T duplo negativos, então? Como o próprio nome diz, esses linfócitos T duplo negativos são linfócitos T que expressam o receptor de célula T, que pode ser tanto o alfa, beta, como o gama, delta, mas que não expressam os co-receptores CD4 e CD8. Essas células T duplo negativas, elas são encontradas em relativa baixa frequência no sangue periférico, em torno de 2 a 4%, mas elas têm características muito importantes, principalmente em relação às infecções por patógenos. A primeira é que elas podem responder rapidamente, elas toleram estímulos crônicos, né, que acontecem, obviamente, nessas doenças de longa duração, como é o caso da doença de Chagas, porque elas não têm esses co-receptores, então elas podem tolerar esse estímulo crônico de maneira mais significativa do que a célula CD4 e CD8. Elas reconhecem glicoconjugados, particularmente, que como nós sabemos, são extremamente abundantes na superfície do parasito, do tripanosoma cruze, como já demonstrado por vários estudos, inclusive do professor Igor Almeida, aqui presente, e essas células reconhecem esses antígenos apresentados por moléculas da família CD1D. Aqui vem um ponto importante para a gente pensar nessas células T duplo negativas, porque essas moléculas da família da CD1D, embora tenham similaridade às moléculas de MHC classe 1, elas têm a particularidade de apresentar lípides e glicolípes, que podem ser tanto derivados do hospedeiro como do parasito, e elas têm uma característica importante que é que elas não são polimórficas, diferentemente das moléculas de MHC, elas não são polimórficas e, portanto, identificar o antígeno que elas apresentam deve ser uma coisa mais fácil do ponto de vista populacional. Então, nós ficamos muito interessados nessas células. fomos estudar as células T duplo negativas, avaliando se, de fato, elas eram boas produtoras de citocinas, e aqui nós temos a IL-10 como modelo de anti-inflamatória e o gama de inflamatória, em pacientes da forma clínica indeterminada e da forma cardíaca da doença de Chagas, perante o desafio com antígenos do tripanosoma cruzi. Esse slide aqui resume os trabalhos da Fernanda e da Lívia, em que nós observamos nos gráficos superiores aqui a produção de IL-10, gama interferon e TNF-alfa por células T duplo negativas, tanto expressando o receptor de célula T do tipo alfabeta como do gama delta, e vocês observem aqui nas barras pretas que há o aumento da produção de citocina quando a gente coloca o antígeno do parasito para estimular essas células, tanto nos indivíduos da forma indeterminada, representados aqui por esse I, como da forma cardíaca da doença. Então, as células T do negativas, elas estimuladas, são capazes de produzir tanto citocina inflamatória quanto anti-inflamatória, tanto nos indivíduos indeterminados como nos cardíacos. Mas o importante é que quando a gente faz a razão dessas citocinas para ver se há um predomínio de um ambiente ou outro, o que nós observamos é que nos indivíduos da forma cardíaca há uma tendência para que esse perfil resultante seja um perfil inflamatório, enquanto que nos pacientes da forma indeterminada há uma resposta mais balanceada do que aquela observada nos pacientes da forma cardíaca da doença. Então, realmente, essas células parecem ter um papel importante na imunorregulação. Esse tipo de estudo que a gente faz com estímulo in vitro, ele, na verdade, representa o que a gente chama de uma resposta das células de memória que estão naqueles indivíduos cronicamente infectados. E a gente sabe que as populações de memória, elas podem ser divididas em células de memória central, que partem de células virgens que foram estimuladas. Essas células que a gente chama de memória central, que foram definidas em humanos pelo grupo do Antônio Lanzavecchia, são células que precisam ser reestimuladas em órgãos linfóides secundários antes de poderem ser recrutadas por sítio de infecção. Mas nós temos também a geração de células de memória, que a gente chama de células de memória efetora, que essas podem migrar diretamente para o sítio da resposta e executar as suas funções efetoras. Então, essas são populações de memória diferentes e que têm contribuição distinta durante o desenvolvimento de qualquer resposta imunológica. Na doença de Chagas, particularmente, o grupo da Suzana Laucela, nos trabalhos da Albareda e no Brasil, no grupo do Rodrigo, com a Jaqueline Fiuza, mostraram a participação dos linfócitos T CD4 positivos de memória central e efetora na doença de Chagas, caracterizando sua associação com o perfil mais inflamatório nos pacientes cardiopatas. Mas isso nunca havia sido avaliado e nem se sabia se as células T-duco negativas podiam ser também caracterizadas da mesma forma que as células CD4 e CD8 em populações de memória. Mas nós levantamos a hipótese que, baseado nesses estudos, diferentes populações de memória pudessem estar envolvidas com o estabelecimento dessa resposta imune distinta em pacientes da forma indeterminada e cardíaca de doença de Chagas. Então, nós fomos avaliar, primeiro, se essas populações poderiam ser, se as células T-duco negativas poderiam ser classificadas como as clássicas CD4 e CD8 em populações de memória central e efetora, e depois se isso estaria associada com as formas clínicas diferentes de doença. Então, como que a gente fez isso? A gente pegou célula de novo de pacientes indeterminados e cardíacos, estimulou em vitro com o parasito, e foi fazer, por citometria, a caracterização dessas populações, em que primeiro a gente selecionava células duplo negativas, que não tinham nem CD4 nem CD8, mas que expressavam receptor de célula T, e depois a gente selecionava marcadores que caracterizam as diferentes populações de memória. Isso já tinha sido descrito pela Federica Salusto, em que as populações de memória central tinham baixa expressão de CD45RA e alta de CCR7, e as de memória efetora tinham baixa expressão de CD45RA e de CCR7. Então, pela expressão diferencial desses marcadores, nós poderíamos identificar as populações de memória central e efetora nos pacientes com a doença de Chagas, e foi isso que nós fizemos. Esse tipo de análise que está mostrado aqui para vocês, é um tipo de análise, novamente aqui, central e efetora, é um tipo de análise que a gente chama de direcionada, em que eu faço a citometria, faço o ensaio, e penso, ploto os marcadores, e eu seleciono a expressão desses marcadores, baseado na intensidade, na sua intensidade, como mostrado aqui. Esse outro tipo de análise que está mostrado para vocês aqui, que se chama TISN, que é de T-Stochastic Neighboring Bedding, o que ele faz, essencialmente, é pegar os mesmos marcadores, plotar numa dimensão com as células, com os dados que eu tenho de todos os pacientes juntos, mas agora num espectro de intensidade que não depende da minha análise. Então, isso é o que a gente chama de uma análise não supervisionada. E num gráfico aqui, em que vermelho é mais intenso e azul é menos intenso, ele plota para mim, por exemplo, aonde está a maior ou a menor expressão do CD45RA. E a mesma coisa com o CCR7, a maior ou a menor expressão de CCR7. Então, o que eu posso ver aqui? Olha, eu posso ver que a maior expressão de CCR7 está aqui, combinada com uma baixa expressão de CD45RA. Quando eu vou para o meu gráfico de supervisionado, o que é isso? CCR7 alto com CD45RA abaixo, me mostra a população de memória central. Então, essa população aqui, com muito CCR7, pouco CD45RA, é a minha memória central. Então, baseado nesse tipo de análise, eu posso construir um gráfico que identifique para mim, eu não, né? Porque é não supervisionado o aparelho, o programa faz para mim. Eu tenho aqui memória central e memória efetora. Então, vamos lembrar desse desenho aqui de central e efetora para ver o que acontece. Quando eu pego agora isso e separo em cardíacos indeterminados, olha o que eu vejo com muita clareza. Eu vejo que a população de memória central é muito mais predominante nos indivíduos indeterminados, pouco no cardíaco e que o contrário acontece com a memória efetora. Cardíaco tem mais memória efetora do que os indeterminados. E para comprovar isso, eu posso transformar isso em dados numéricos, fazer um tratamento estatístico e isso está mostrado para a gente aqui. Os indivíduos da forma indeterminada têm, de fato, uma maior frequência das populações de memória central nas células duplo negativas, tanto alfa-beta como gama-delta, enquanto que os cardiopatas têm uma maior frequência de memória efetora em relação aos indeterminados, nas duplo negativas, tanto alfa-beta quanto gama-delta. Se eu fizer uma razão entre a frequência dessas populações, que vai traduzir isso para mim também de uma outra maneira, o que eu vejo é que a razão central e efetora, ela é sempre maior no indeterminado em relação ao cardíaco, confirmando esse aumento da população de memória central nos indivíduos da forma indeterminada da doença de Chagas. Então, memória central associa-se à indeterminada, memória efetora associa-se à cardiopatia. Avaliando a expressão de citocinas, o que a gente observa foi o que foi observado anteriormente na população total. As células duplo negativas produzem tanto gama-interferon, como também a citocina IL-10, tanto por indeterminado como por cardíaco também. Mas um dado novo e interessante que nós observamos foi que essa população celular aqui, que é uma população que expressa tanto a IL-10 como o gama-interferon, ela é mais frequente nas células de memória central dos indivíduos da forma indeterminada, seja alfabeto, ou seja, gama-delta, em relação aos indivíduos da forma cardíaca. E o interessante é que essa população duplo produtora de uma citocina inflamatória e anti-inflamatória, ela tinha sido descrita pela Dragana Jankovic, do ENAED, como uma população associada a uma resposta protetora, no caso da infecção por toxoplasma. Então, aqui também o fato dela estar associada com a memória central, no indeterminado e ser protetora fez sentido para a gente na doença. Um dado interessante, quando avaliamos a expressão do marcador de ativação celular CD69, foi que se a gente observa de uma maneira geral, o estímulo, e aqui estão nas barras cinza, que são as células estimuladas das duplo negativas alfabeto e gama-delta, quando a gente coloca o estímulo do parasito, sempre há um aumento da expressão do CD69, exceto pela produção dessa molécula, pela expressão dessa molécula, na população de memória central, nos pacientes da forma cardíaca da doença, que de fato parece reduzir. Então, lembrem-se que o cardíaco tinha uma resposta maior de célula efetora, e aqui o que eu estou vendo é que a resposta de célula duplo negativa de memória central dele, parece que de fato reduz a expressão desse marcador de ativação. Quando eu olho aqui do lado, naquela análise não supervisionada, o que eu vejo? Eu vejo que o CD69 está muito expresso nos indivíduos da forma indeterminada, nas células duplo negativo, na população de memória central, que fica nesse lugar, que isso combina com a produção da citocina moduladora IL-10, mas quando eu olho para o paciente cardíaco, eu observo uma clara redução dessa produção, expressão do CD69 e da produção de IL-10 no paciente da forma cardíaca da doença. Colocando isso aqui em dados numéricos, fica muito clara essa redução, mostrando que de fato há uma resposta diferente nesses pacientes da forma cardíaca da doença, produzindo menos IL-10. Esse gráfico aqui da direita mostra para a gente que de fato, é uma confirmação, os pacientes da forma cardíaca têm um predomínio da população de memória efetora em azul, enquanto os indivíduos da forma indeterminada têm um predomínio das células de memória central, mostradas em vermelho, e que quando eu ploto isso num gráfico que me permite discriminar entre as formas clínicas, usando todos os parâmetros que eu te mostrei até agora, eu mostro que claramente os pacientes da forma indeterminada e cardíaca, eles são diferenciados aqui, são discriminados por esse perfil, em que os pacientes cardíacos têm um perfil de memória mais associado à memória efetora, inflamatória, enquanto que os indeterminados, exceto por esse um indivíduo aqui, cardíaco, têm um perfil mais associado a uma memória central e produtora de IL-10. Avaliando agora se isso tem alguma coisa a ver com função cardíaca nesses indivíduos, eu destaco aqui as células gama delta, que foram aquelas que discriminaram melhor no slide anterior que eu te mostrei, a frequência de células gama delta de memória central, mostrando uma correlação positiva com a melhor função cardíaca, então mais uma vez implicando as células de memória central com uma resposta protetora, e aqui a frequência de células de memória efetora numa correlação negativa com a função cardíaca, sugerindo então que de fato as células de memória central estão mais voltadas para uma função melhor, enquanto que as de memória efetora são aquelas que têm uma resposta que produz menos IL-10, produz mais citocinas inflamatórias associadas à forma cardíaca e com uma função cardíaca pior também. Então esse resumo que eu acabei de falar, ele nos levou a pensar, será que havia a possibilidade da gente então interferir com essa população de memória efetora, que é a predominante no paciente cardíaco, chagásico-cardíaco, no sentido de regular a sua resposta, de mudar a sua resposta, porque o que a gente quer numa resposta de memória na doença de chagás? É que ela seja igual a do indeterminado, né, ou parecida com a do indeterminado, que não tem doença. Então o que nós pensamos? Se a gente bloqueasse essa ativação da célula T-duco negativa, que no cardíaco predominantemente é de memória efetora, será que a gente muda essa resposta? Então nós escolhemos fazer isso bloqueando a interação da célula T-duco negativa in vitro com a molécula CD1D. E a razão disso foi porque a Lívia Passos já tinha mostrado no laboratório que há uma associação com a produção da citocina inflamatória gamma interferon por células T-duco negativas, implicando essa molécula na ativação dessas células. Então nós fomos bloquear essa molécula num ensaio relativamente simples, que era pegar a célula de pacientes da forma cardíaca da doença, incubar em vitro com o antígeno do parasito, mas na presença ou na ausência do anticorpo anti-CD1D, esperando bloquear então a ativação dessas células T de memória. E avaliamos a expressão de gamma interferon e de L10 nas populações de memória central e efetora nos pacientes da forma cardíaca da doença. O que nós observamos? Que enquanto esse bloqueio não interferiu significativamente na população central, de memória central das duco negativas nos cardiopatas, ela foi capaz de mudar o perfil das células de memória efetora, principalmente aquelas gamma delta, que estão mais associadas com a dicotomia da resposta, no sentido de que? No sentido de que o bloqueio da ativação dessas células levou a um aumento da expressão de L10. E, de forma importante, há um aumento naquela população que eu mencionei como sendo uma população protetora que produz tanto a citocina inflamatória quanto a citocina anti-inflamatória. Então, houve um aumento significativo nessa situação que nos parece ser uma situação benéfica, porque é exatamente o que é encontrado no indivíduo da forma indeterminada da doença de chakras. Então, esses estudos de imunorregulação e com foco específico nessa população celular, nos sugerem que é possível interferir com a produção de citocinas numa população celular, mantendo a função de outras populações celulares, em busca de um perfil imunorregulatório que seja benéfico para o paciente. Então, lembrando aqui, nós vimos que essa população de memória central é o que predomina no indivíduo indeterminado, tem um perfil de citocina balanceado e correlaciona-se com a melhor função cardíaca, enquanto que essa população de memória efetora predomina nos cardiopatas, correlaciona-se com o perfil inflamatório e com uma pior função cardíaca. Mas que os nossos estudos nos mostraram que a intervenção com essa população celular, com a ativação dessas células que são predominantes nos cardiopatas, mostra que é possível manipular essa resposta de memória efetora e buscar encontrar um perfil mais modulado. Então, isso aponta para um potencial imunoterapêutico para prevenir o desenvolvimento da cardiopatia. Muitas coisas a gente ainda vai estudar sobre essas células, algumas delas como, por exemplo, identificar quais são os componentes do parasito que estimulam essas células, porque isso pode nos dar um candidato potencial para modular sua resposta, em colaboração com o Igor, num projeto financiado pelo ENAED, mas muitos outros aspectos importantes da biologia dessas células. Então, esses estudos, enquanto eles nos apontam para potenciais alvos imunoterapêuticos, eles também vão nos informando sobre o que acontece na patogênese da doença. E é isso que a gente busca estudar em vários projetos no laboratório, que eu espero poder futuramente trazer para discutir com vocês aqui. Então, eu termino agradecendo, não só o convite da Camila, mas também a Carminha e ao Ken, que vem trabalhando conosco nesses projetos em doença de chagas, a Carminha e todo o grupo dela na Faculdade de Medicina da UFMG, a Lisa Antonelli, que foi nossa colaboradora no início desses estudos, e ainda continua colaborando com a gente com muita presteza, sempre que a gente precisa, lá em Belo Horizonte. Ao grupo do LABI, que é atual e egresso, que iniciou esses estudos e que vem conduzindo esses estudos nas duplas negativas. Aos meus colegas, Juliana, Stanislaw e Rodolfo, do laboratório, Rodolfo e Junquete, que também são importantíssimos nessas colaborações. E, obviamente, as agências de financiamento, o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Doenças Tropicais, o CNPq, a CAPES e a FAPENIG, e também o ENAED, que financia esse projeto de células T doplas negativas. Eu espero que essas agências possam continuar nos ajudando para que a gente possa levar esses estudos mais à frente e, quem sabe, interferir com o estabelecimento ou a progressão da cardiopatia, que é aquilo que mais mata na doença de chakras. Então, meus queridos, muito obrigada pela atenção. Eu me coloco à sua disposição para responder alguma pergunta. Adoraria ouvir seus comentários e sugestões. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Val. Foi ótimo. Você finaliza seu compartilhamento de tela, por favor, para a gente ver você em tela cheia. Aí, ótimo. Está vendo? Estamos vendo. Está perfeito. Parabéns, né? Muitos parabéns aqui no chat. Você vai ler, muito didática, muito passo a passo, né? Para a gente acompanhar a complexidade do assunto. Eu queria chamar a atenção do público que, se vocês estiveram aqui presentes na semana passada, com a palestra da doutora Cristina Bonorino, ela apresentou exatamente essas mesmas técnicas de análise de dados que ela chamou de biologia analítica. Então, vocês vêm aqui com a palestra da doutora Valdeires, mais um exemplo desse tipo de análise, quando a gente quer ver muitos marcadores simultaneamente e como esses marcadores estão relacionados, né? Que é essa nova era da análise que a gente está falando e está vendo muito presente na Covid-19 e agora vocês estão vendo aí na doença de Chagas. A minha primeira pergunta, Val, que eu na prerrogativa de host sempre tenho, é exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Quais eram os ligantes do CD1D, que é o que você vai investigar aí? Porque eu imediatamente pensei nos glicoconjugados que são estudados pelo Igor, né? Se são eles que estão sendo reconhecidas, ativas. Então, isso é o que você vai, obviamente, que você vai estudar, né? Então, no primeiro estudo que a gente... Oi. Oi, Camila. Está me ouvindo? Perspectivas aí. Está me ouvindo, Camila? Estou ouvindo. Camila? Estou ouvindo. Cláudia, me ajuda. Ok, acho que agora voltou. Alguém me ajuda? Rodrigo, Júlia? Ela está no celular, mas Camila... Estou ouvindo, estou ouvindo. É que às vezes está falhando, Camila, mas ela está ouvindo e nós estamos ouvindo... Eu estou ouvindo vocês. Está ouvindo... É, eu estou te ouvindo e Camila também. Então, tá. Então, Camila, sim, essa... Na verdade, a gente fez um trabalho na tese da Lívia Passos, que a Cláudia teve, inclusive, na banca, né, Cláudia? A Lívia mostrou, se você fraciona os antígenos de cruze em proteína, glicoconjugado e lipídio neutro, a fração estimuladora está dentro daquela função de glicoconjugados, né? Então, ela mostrou isso muito claramente, especialmente as células gama-delta respondem de forma muito intensa a isso. E aí, junto com o Igor agora, nessa proposta, o que ele fez foi fracionar, foi fracionar ainda mais esses glicoconjugados, de modo que a gente tem seis frações diferentes, eluídas em condições diferentes, para determinar qual é a molécula, qual é a região que contém a molécula estimuladora das células T-duplinegativas. Então, nós fizemos o primeiro grupo de experimentos recentemente, e tivemos resultados muito interessantes, em que parece que a gente está conseguindo identificar uma região, um grupo, né, ali onde há uma fração, a gente chama de fração, né, mas é uma, essencialmente um grupo eluído mais ao final da purificação que o Igor faz, que tem a habilidade mais intensa de ativar essas células T-duplinegativas. O interessante é que os indivíduos indeterminados e cardíacos respondem de forma bem diferente a elas, inclusive com a indução de expressão de moléculas de exaustão, né. Então, a gente tem uma ideia promissora e a gente espera identificar exatamente no futuro próximo. Tá, então vamos começar aqui com as perguntas. O Fred pergunta, você já analisou os pacientes da forma cardíaca estratificados de acordo com a gravidade da doença? Muito boa pergunta, Fred. Isso também é parte desse estudo que a gente está fazendo agora. Nos primeiros estudos, a gente pegou as duas formas mais polares, né, os indeterminados puros que não tinham nenhuma alteração cardíaca e os cardiopatas já em estado mais avançado de doença com a cardiopatia dilatada. E agora, exatamente isso a gente está fazendo, avaliando a resposta dessas células em momentos diferentes, porque isso seria fundamental, né, para a gente pensar. Se você está pensando numa possibilidade de intervenção, seria importante identificar onde, né, em qual momento é que a gente poderia fazer essa intervenção. Então, a gente está trabalhando também nessa sua pergunta, né. É muito complicado isso, Fred, porque mesmo que a gente tenha os parâmetros para discriminar os diferentes graus de cardiopatia, é sempre um espectro, né, nunca é uma coisa muito definida, né. O paciente, ele está ali naquele processo de evolução. Então, os dados, a gente ainda precisa aumentar o número de indivíduos avaliados, porque, de fato, há uma grande heterogeneidade nessa resposta. Mas a gente concorda com você e está fazendo isso, porque é muito importante. Obrigada. A Patrícia pergunta se existe algum estudo em vivo, né, em animais com moléculas moduladoras para dirigir, para modular a resposta para a forma cardíaca ou na forma cardíaca. Então, Patrícia, tudo bem, querida? Prazer te ver aqui. O que que acontece é o seguinte, é utilizar coisas que modulem muito a resposta inflamatória é sempre um problema, né. Existem alguns trabalhos no modelo experimental utilizando essa estratégia, sim, mas ela sempre esbarra naquela questão que eu estava falando, né. Existe um balanço muito fino entre modular a resposta inflamatória e não permitir a recrudescência, vamos dizer assim, da parasitemia, né. Então, por isso é que a gente pensa que uma estratégia que seja mais direcionada, não para uma anti-inflamatória geral, mas que seja mais direcionada, é uma coisa que nos dá uma chance melhor, né. Então, esse negócio de identificar, imagina se a gente consegue identificar esse estímulo, esse antígeno estimulante da duplo negativa. e a gente pode direcionar ainda mais, não só para a duplo negativa geral, porque o CD1D bloqueia qualquer uma delas, né, todas que responderem a CD1D, mas se eu puder direcionar para aquela que é específica para o componente de cruze, isso seria realmente a coisa melhor, eu penso. A Cláudia pergunta se você acha que essas células duplo negativas se expandem em vivo no sítio inflamatório, distinguindo possíveis alvos do parasita? Cláudia, querida, é difícil responder isso, é uma coisa que nós estamos trabalhando em colaboração com o professor brasileiro aqui na UFMG e com o Dalmo, lá no Triângulo Mineiro, para a gente conseguir tecidos desses indivíduos para avaliar as duplo negativas em sítio. O que acontece com a avaliação da duplo negativa em sítio? Você tem que ter pelo menos três marcações, porque você tem que eliminar você tem que fazer por exclusão de CD4, CD8 e tem que ter uma marcação para o TCR, né? E para caracterizar funcionalmente, você precisa ir de pelo menos mais uma, mais uma ou duas marcações. Então, a habilidade que nós temos aqui em termos de microscopia com focal, ela nos restringe a quatro marcações apenas. Mas a ideia é passar lá com o grupo do Soger em Harvard no final desse ano, levando essas lesões para fazer múltiplas marcações no tecido. Eles têm lá um sistema de marcar, depois apaga a marca de novo e usa uma análise de computadores, uma análise com sistemas, com programas de computação muito bons que permitem que você faça de quatro em quatro até um bloco de vinte marcações. Então, a gente espera conseguir esse perfil aí, né? Se elas estão no coração ou não é uma boa pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, os estudos do pessoal que fez a análise de inflamatória no coração da Iguchi, da Débora, dos grupos lá de São Paulo, sempre você faz contando CD4, CD8, mas nunca excluindo o CD4, CD8 e com o PCR, né? Então, a gente de fato não sabe. Nós sabemos que tem muita CD8 no tecido, mas pode ser que tenha muito mais do que negativo. Nós sabemos. O Mittermeier pergunta se nas suas avaliações foi levada em consideração a senescência do sistema imune. Seria interessante investigar o papel de vírus como gatilho para a evolução da forma indeterminada para a cardíaca. Oi, Mitter. Prazer em te ver aqui também, querido. Obrigada pela pergunta. Sim, então, esse foi um, esse, na realidade, no começo dos estudos, nós não tínhamos, nós não estávamos avaliando, né, a questão da senescência e nem da, e nem da, e nem da exaustão nessas células, né? Depois vieram os trabalhos do grupo da Argentina, da Suzana Laussella, apontando para, para esses fenômenos, né, como importantes no desenvolvimento da cardiopatia e, e também nesses estudos agora recentes com as frações do Igor, né, para identificar o estímulo, nós fizemos as marcações para, especialmente para marcadores de exaustão, né, e alguns de senescência também. Eu acho que, que é pelo que a gente percebe pelos primeiros dados, aí eu, eu não tenho ainda a segurança para te falar porque precisamos fazer mais análises, mas há claramente uma diferença na expressão dessas moléculas em pacientes com formas diferentes nas duplos negativas. O que me, o que me deixa muito curiosa é que os dados da literatura sobre as células T duplos negativas claramente mostram que elas têm uma resistência grande a desenvolver esse processo de não responsividade ou de reduzida responsividade justamente por não possuir esses cor-receptores, né, Então, mas eu acho que é uma coisa que é importante da gente investigar, né, e o que parece é que essa inibição da ativação pelo bloqueio da interação com CD1D, ele libera essas células, né, então parece que a ativação estaria induzindo uma não responsividade talvez nas células produtoras de IL-10 especificamente, né, estariam sendo prejudicadas por essa ativação e que quando eu elimino isso, talvez eu esteja resgatando essas populações produtoras, poderia ser por um mecanismo de redução de exaustão, é possível. O Patrick pergunta se existe algum indício de redução da cardiomegalia pela aplicação dessa terapia. Não foi testado ainda, né, Patrick? que... Infelizmente, Patrick, esse é o nosso sonho de consumo um dia, é pra isso que estamos trabalhando, tá? Exatamente. O Marlon pergunta se vocês pretendem também avaliar a questão diferenciada por sexo. A resposta imune, imagino, né, diferenciada entre masculino e feminino, acho que a pergunta seria essa. Marlon, essa é uma pergunta super importante, porque a gente sabe, de fato a gente não, eu nem mencionei isso aqui, né, nos nossos estudos, mas você foi num ponto super importante, a gente sabe que a cardiopatia chagásica, ela é de fato mais predominante em homens do que em mulheres, né, e ao contrário da reumática que a gente fez naquele estudo comparativo aí com a Eula que é mais grave em mulheres do que em homens, né, então, e estudos recentes sobre a resposta de célula T duplo negativa, também tem associado resposta diferente dessas células com o sexo masculino e o feminino, então, isso é uma coisa que a gente pretende estudar, sim, eu acho que é uma coisa super interessante, eu não tenho dados sobre isso, na verdade, a gente sempre procura parear para ter uma mistura ali mais homogênea, né, dos indivíduos que a gente estuda, mas certamente é um ponto super importante. Obrigada pela pergunta. O Júlio pergunta aqui, fez quase uma argüição da sua apresentação, mas é ótimo, né, quer dizer, Júlio sempre sendo Júlio, então vamos lá, vamos tentar. Será que a cardiolipina endógena produzida na mitocôndria do coração lesionado pode ter esse papel deletério, ou seja, não seja isso tudo, não seja exclusivamente dependente de glicolipídios do T-Cruz? Parte 1, vamos lá. Parte 1, Júlio, esse é um ponto super importante, até porque a gente sabe que a CD1D, ela é uma molécula dentro da família do CD1, ela é uma molécula particularmente importante para a apresentação de moléculas do hospedeiro, né, autoantígenos, e aí a cardiolipina pode sim ter um papel importante nesse processo, né, nós não fizemos nenhuma investigação ainda em relação a isso, mas não há dúvida que é bem possível sim que ela tenha esse processo, essa função. A outra coisa é que de fato também não sabemos ainda, mas é possível que o componente do parasito que esteja levando a esse estímulo lá, determinado pelo fracionamento do hígado, tenha alguma semelhança com algum componente do hospedeiro, alguma molécula que tenha alguma similaridade, né, não sabemos ainda também, quem sabe. Tá, pergunta dele então, a segunda, né, existem estudos básicos indicando que as células T-Gama-Delta podem produzir interferogama ou IL-17 em função da interação com linfócitos B1, será que os anticorpos anti-alfagal fazem parte do repertório dos linfócitos B1? Então, Júlio, é interessante você ter colocado isso, porque a Lívia, enquanto estudava células T-duplo-negativas, ela fez também um estudo sobre células B utilizando as mesmas, aquelas mesmas frações iniciais, não essas purificadas do hígado, mas aquelas em que a gente tinha proteína, lipídio, glico-conjugado. Então, do mesmo jeito que ela estimulou as duplo-negativas, ela estimulou e avaliou em células B1 com diferentes perfis, sendo aquelas B1 mais produtoras de anticorpos, sendo aquelas B1 mais apresentadoras de antígenos, expressando o CD11B. E o que a Lívia viu foi que, ao contrário das duplo-negativas que respondem aos glico-conjugados, as células B1 respondem melhor ao componente proteico daquela separação. Então, pelo menos do ponto de vista de estimulação, existe essa diferença fundamental. Isso não indica que essas células B1 não estejam interagindo de alguma maneira com as gamma-delta, duplo-negativas ou de outras subpopulações, que a gente, inclusive, vem estudando também agora com a Eula no laboratório, a Eula e o Pedro, né? Mas, então, elas respondem de forma diferente. Elas não estão vendo tão eficientemente os glico-conjugados, como a gente até achava que veriam, mas elas estão vendo o componente proteína muito melhor. Nós não temos dados a respeito de produção dos alfagal, mas o que nós sabemos é que essas células B1, isso a Lívia mostrou no trabalho dela, elas produzem predominantemente IgM em vez de IgG. Esse é o único dado que a gente tem. Você poderia fazer, dependendo da ética, DTH e ver se essas populações duplo-negativas são recrutadas e basta de pergunta. Do Júlio. Júlio, isso é uma possibilidade, realmente, eu não sei como que isso poderia ser tratado, mas é uma pergunta estimulante, é uma sugestão estimulante de criar um sítio de potencial recrutamento, é muito legal. Uma pena que você tenha que parar, porque suas perguntas são sempre espetaculares, mas a gente pode continuar conversando. E a Cláudia pergunta e o Júlio confirma o papel da citocina de outras moléculas, como granzima e perfurina, sabendo que essas células gama-delta, duplo-negativas são altamente citotóxicas e você não falou de granzima e perfurina, então o que tem sobre isso? Então, elas produzem, elas produzem de uma forma super interessante, Cláudia, elas produzem de maneira e modulam de maneira muito diferente a expressão de granzima e de perfurina. Isso foi uma das coisas que nos chamou a atenção com os dados das frações do Igor, porque realmente a modulação da expressão de perforina e de granzima, a gente achava que combinaria mais ou menos, por serem moléculas que estão inclusive em vesículas que podem ser compartilhadas, mas elas acontecem de maneira completamente diferente. agora, no geral, elas têm uma alta expressão dessas moléculas dessas moléculas de citotoxicidade. A EULA fez inclusive um estudo, está fazendo, um estudo comparativo das duplinegativas com CD4 e com CD8 e ela mostra claramente que elas têm um potencial citotóxico, principalmente na população gama delta, que é muito significativo. Não parece ser maior do que a CD8, a CD8 enxagas ainda parece que tem um papel de citotoxicidade. Aí, Cláudia, por exemplo, a expressão de EOMIS é totalmente voltada para a CD8 e baixíssima em duplo negativa, mas elas têm de fato esse potencial. Mas eu não sei se no tecido, por exemplo, se elas estariam mediando uma resposta efetora de destruição de cardiomiócito ou se elas estão ali orquestrando a resposta inflamatória. Eu gosto dessa ideia, porque aí casa um pouco com o melhor com o que a gente vem pensando, mas tem que provar. Everything is possible. Everything is possible. A Viviane pergunta como está a carga parasitária nesse contexto de células T de memória duplo negativas? Oi, Viviane. Obrigada pela pergunta. Então, os pacientes crônicos em geral eles têm uma parasitemia muito baixa, os pacientes chagásicos e crônicos eles têm uma parasitemia. Para você ter uma ideia, para você avaliar uma hemocultura às vezes de um paciente crônico, você tem que esperar seis meses para a positividade. Nós poderíamos fazer por PCR, embora a gente saiba que existem restrições em relação a essa metodologia e detecção de parasitemia, mas poderíamos fazer. O que eu posso dizer é que de fato a parasitemia é baixa, mas nós não temos um dado comparativo adequado para dizer se ele está maior ou menor no chagásico cardíaco no indeterminado. Tem um trabalho da Fabiana Volpato, que foi aluna de doutorado do professor Egler, que infelizmente nos deixou no ano passado, e da Lúcia Galvão, em que ela estudou a parasitemia no mesmo grupo de pacientes que a gente trabalha, no grupo dos pacientes que é seguido lá pela Carminha na Faculdade de Medicina. E a Fabiana, ela fez uma tipagem para avaliar qual era o DTU desses indivíduos, viu que todos eram DTU2, tanto os indeterminados como os cardíacos aqui dessa nossa região, e ela não identificou nenhuma diferença em tempo de positividade em uma cultura, e mesmo por PCR, nos indivíduos da forma diferente. Então, assim, embora não tenha sido nesses que eu estudei, ela trabalha com a mesma população, vamos dizer assim, mas é uma é uma coisa interessante de pensar, né, se isso teria alguma associação com parasitemia, mas não é um estudo fácil, com ações até técnicas também. Claro. O Igor aqui está falando para a gente lembrar que a fração proteica de fato é majoritariamente glicoproteína, composto das glicoproteínas GPI-ancoradas, né, TGPI-mucinas e transealidades e massas. Isso. Então, ainda esse componente glico, né, pode ter um papel aí na ativação das células B, como a gente sabe que respondem bem a carboidrato, principalmente as B1, né. Então, relembrado, Igor. Obrigada, querido. E aí, aqui o Júlio termina... Acordado às 3 da manhã. É o passo no Texas. E aqui o Júlio termina, ele falando aqui, imunologia, infelizmente, é muito complicado. Aí eu queria usar essa frase para dizer que teve... Tem uma revista americana chama The Atlantic que publica artigos variados e tem um jornalista dessa revista que chama Ed Young e ele escreveu muito sobre COVID esse ano. E um dos artigos que ele escreveu foi sobre COVID e imunologia estudando a COVID. E ele escreveu... Começa o artigo, ou no meio do artigo, assim, ganhou um prêmio Pulitzer, inclusive, por esse artigo que ele escreveu, que eu achei fenomenal, porque, enfim, foi um prêmio Pulitzer para a imunologia, né? E ele fala assim que a imunology is where intuition goes to die. Ou seja, tudo que você é, a sua intuição diz que é isso, ah, eu acho que é isso que acontece, né? Tem uma intuição. A imunologia diz, não, não é nada disso que acontece, é exatamente diferente do que a sua intuição diria para você. Exato. Exato, olha, isso para a gente ficou super claro no começo desses estudos, né, com dupla negativa, a gente tinha tanta certeza de outras células aí, e para mim, eu acho que em Chagas, o negócio foi a L17, assim, que a gente tinha certeza que ia ser maior em cardiopata, aí a Luísa fez, a gente falou, não, esse aqui deve estar errado, você deve ter feito, repete o experimento 50 vezes, aí veio o João Santana, veio o Paulo Guedes, todo mundo que não é o economista, então, assim, de novo, né, então, assim, mas eu acho que isso é super, é por isso que a gente gosta de trabalhar com a imunologia, né, não tem monotonia. Sempre uma surpresa. Val, então, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente, com essa aula fantástica sobre doença de Chagas e essa população pouco popular, que são as duplo negativas, se elas têm duplo negativas. Olha, outra coisa, aos interessados em vacina e pensando em toda essa questão de vacina que a gente tem vivendo, tem vivido aí, né, eu acho que essa questão de moléculas apresentadas por uma apresentadora não polimórfica é um negócio muito interessante, né, e a gente vê a dificuldade de se encontrar vacinas para as nossas doenças, né, procurando epitopo, tal, e para a célula CD8, para isso, para aquilo, aí vem o polimorfismo do MHC e destrói a nossa intuição, né, então, assim, quem sabe a CD1D e as moléculas CD1 não possam ser boas, né. Camila, muito obrigada, querida, fiquei tão feliz de estar aqui, foi muito bom, muito gostoso, uma ótima discussão, obrigada a todo mundo pelas sugestões, pelos comentários, pelas perguntas, não é à toa que essa terra é a minha terra do coração, viu? Obrigada, Val, obrigada a todos e todas pela presença, semana que vem, 25 de junho, pós-feriado de São João, feriado muito importante aqui para o nordestino e a nordestina, esse ano não teremos comemoração, virtude da Covid-19, mas teremos o feriado, então não teremos sessão científica no dia 25 de junho, e não teremos sessão científica também na outra sexta-feira, 2 de julho, porque é um feriado também aqui em Salvador, um feriado muito importante, então nos vemos novamente depois, em julho, no dia 10 de julho, se não me engano, para ir programação normal, sempre às 9 da manhã, sexta-feira, aqui nesse canal, fiquem atentos às redes sociais para a divulgação. Muito, muito obrigada a todos e todas, um excelente final de semana e até a próxima. Obrigada, Val, tudo de bom. Obrigada, querida. Tchau, pessoal. Tchau, Val. Uma delícia te ver novamente. Beijo. Beijo, queridona. Tchau, 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 tchau. Obrigado.